1, 2, 3 e... Fala galera do nosso canal, eu sou o Drico Alves Eu sou a Regina Galvão E sejam bem-vindos ao canal dos irmãos Inscribam Gente, eles não estão aqui, né? Como vocês puderam perceber É claro, a gente invadiu o quarto deles O legal é que a gente fala, seja bem-vindo ao nosso canal É Agora a gente vai virar os irmãos Inscribam Não, mas não vamos usar o canal Gente, então vamos fazer uma trollagem com eles hoje Hoje a gente vai trollá-los O que a gente vai fazer? A gente vai fingir que tá brigando Na frente deles A brigar mesmo Mas não vamos meter eles na briga, entendeu? É, pode até envolver eles Só que a gente tem que, tipo, arrem-los Ah, dá sua opinião Não, tipo, dá sua opinião Sim, claro, pra eles poderem ter Não, pra eles entrarem mesmo É isso aí Vamos fazer eles caem nervosos com a situação Sabe o que pode fazer, amor? Pode ser o que pode fazer? Hoje você foi um pouco grossa comigo Quando eu tava te ajudando a limpar a sua carinha Como tinha que seguir Porque ela levou uma tortada no vídeo da Carol É quando eu fui estressada Aí eu fui ajudar ela, ela tava estressada Não, eu conheço minha namorada Então eu não fiquei mal, não Mas eu vou usar esse motivo Pra gente poder, tipo, ter uma discussão Pra ficar um tempo, entendeu? Pra não morrer Não pode morrer A gente tem que ficar discutindo Entendeu? É isso Então eles acharam que é fake Enfim, a gente vai desenrolar uma história toda A gente vai meter eles na briga A gente quer ver quem eles vão Não, vamos pensar Vocês vão tomar partido Ah, vão tomar partido no amigo deles Assim esperam Claro que não Não, mas sempre que a gente comenta alguma coisa Eles ficam, pô, mas eu tripo, né? É porque, claro É porque eles são muito parecidos comigo Eles são muito parecidos comigo Assim, de ser tranquilão De não querer brigar Enfim Aí às vezes a gente fala uma história E eles sempre ficam me violando Tipo, não, mas eu faria o mesmo que o Drigo Porque a gente é mais forte, cara Aí eu falo com as minhas amigas Que até calar A gente acha que concordaram comigo Aí as minhas falam com as amigas As amigas concordam com ela Eu falo com eles E eles concordam comigo Então é isso aí É meninos contra meninas É isso Enfim, gente É, mas a gente é resendido Hã? Fala, moleque Enfim, gente Deixa no like Se inscreve aqui embaixo No canal Ativa o sininho Ajuda eles a chegarem o quê? A um milhão e meio Um milhão e cem Um milhão e meio A gente vai fazer assim De meio e meio Tem, então Um milhão e meio Sigam eles no Instagram Sigam a gente também Aproveita e segue a gente Que eu tô com 160 mil Quero bater 200 E eu tô com um milhão e novecentos Minha namorada é muito YouTube Eu tô com um milhão e novecentos e cinquenta e um Bora me seguir, por favor É isso aí Vamos seguir todo mundo Nossos caras vão estar aqui na descrição Assim, espero, né? É, irmãos, inscribem A gente já tá fazendo um vídeo pra vocês Eu quero que eu quero no meu canal aqui E aí, gente Deixa o like Subindo aqui embaixo do canal Ativa o sininho Pra não ver nenhuma novidade E fica no vídeo até o final Pra vocês verem o que vai acontecer Se vocês gostaram A gente invadindo aqui Que pode invadir mais vezes Pode, com certeza Eu sou vizinho deles Posso invadir quando vocês quiserem Ó, gente Já ponhamos o telefone aqui em cima da porta Tem uns móveis perto Então, acho que vai ser difícil É, acho que é assim A gente tá rodando assim, ó É, não vou ver E eles vão estar tão focados na nossa briga Que não vai ter comida de ver E ó, dá pra ver tudo aqui Deixa eu só levantar um pouquinho aqui É, deixa eu levantar um pouquinho Calma aí Tem que ter cuidado pra não cair o celular Assim, ó Fica melhor Pra ver a cabeça, né? Nossa, o cara tá perfeito, ó Tem que ter cuidado Tô com medo de cair A gente fica sentada aqui assim, ó Pra não cortar Enfim, gente Aí é isso A gente vai esperar Eles virem pra cá E a gente vai gravar E vamos provar Eles vão ver a ação deles E vocês vão tomar partida O que eles vão fazer É isso Gente, eu vi o barulho da escada Eles tão subindo Próximo Calma, deixa eu começar Deixei que ele saia do lado da porta ali Você dá a misteção Calma Você dá a misteção Não, eu achei que foi desnecessário Tipo, eu tava tentando te ajudar Eu tava nem te atrapalhando de nada Mas amor, eu... Eu já tava, eu já tava tentando me ajeitar Já tava me arrumando E você tava cheio de mão no meu rosto Como é que eu consigo limpar Com você mão no meu rosto? Não consigo Mas se eu tô tentando te ajudar Eu não custava de ser educado Eu não fui mal educado Você foi mal educado? Não, eu fui mal educado Não, tem diferença Você é mal educado Você tá sempre bem humorado o tempo inteiro É óbvio que eu tava com a moeda Eu tinha que levar quatro Tantando na casa E você queria que eu peça isso aí Mas você tem direito de ter mal moeda Você tem que ter o mínimo de educação Com sua namorada Tá te ajudando? Mas se eu fui a moeda Eu só falei Pô, não tem como Porque tá com o meu rosto Gente, o que tá acontecendo? Não, a gente tava jogando um negócio lá do jogo Ela levou um foneu da cara Eu na maior boa vontade Tava tentando limpar aqui Ajudando ela a limpar o queixo dela aqui Só que ele torna o meu rosto Você quer ver como ela foi grossa comigo? Não Você quer ver como ela foi grossa comigo? Não, não Ela falou Eu quero limpar aqui Eu não achei tão grossa Eu também não vou Eu achei não Ah, eu não achei grossa Não Que isso, cara? Não, tipo assim Tipo assim Se você tá tentando ajudar Na maioridade Ela te dá uma patada Se fosse que fosse assim Ah, eu xingasse ele ou alguma coisa Não, eu falei Poxa, não dá pra limpar Você não falou nem poxa Nem vê que esse poxa Como se fosse a maior educação do mundo Você falou Você virou pra chegar Aí você falou Aí ela falou Ah, deixa eu limpar aqui Aí você falou Não, não Já tô me limpando aqui Mas ele não te enxerou a mão do meu rosto Eu tentando te ajudar Foi, mano Não adianta você Assim, eu vi Eu vi a situação Obrigado Cara, eu só acho que você tem que ficar brigando por causa disso Não, não dá a ver Ele veio falando Agora que eu sou grossa com ele Não, cara Porque tipo assim Você ser grossa com ele não é um problema Uma hora ou outra A gente vai ser grossa com o outro Porque os situações acontecem Mas agora numa situação Que eu tô tentando te ajudar Que eu tô tentando ser legal com você E te ajudar a fazer a parada Você vem Mas olha só Acontece que eu já tava tentando fazer Eu já tava estressado Você me estressou mais ainda Eu tava tentando fazer Mas eu tava na boa vontade Eu não tava te atrapalhando Eu tava te atrapalhando Vocês acham? Porque tipo, eu achei Eu já tava isso Pô, você acha que você fica brigando com cada gênero, cara? Eu já tava Eu já tava Vamos, vamos, vamos Eu já tava 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 Mano, você tem que parar de brigar, mano Tira o pude Eu não acredito que ele ia falar alguma coisa tão bem Você já tava estressada com a situação O legal é que tipo assim Quando você ligar de alguma coisa A gente tem que escutar Mas eu não faço Você vai falar Eu não faço Eu vou fazer o evento Tá, só eu Eles entram Eles entram Eu vou ser a primeira pergunta O que vocês acham? E daí o que eles acham? Toma, a gente tá aqui ouvindo tudo Eles se importam Isso aí é briga, não é briga não, né? Os caras tão brigando aqui Obrigado É, que nossa em frente, tio Que isso? Ah, que Fala pra ele, mano Que pô Tá mais capaz de divertir, mano Marcelo, eu nem me meter Vou pegar comida na minha cachorrinha Tá vazando Pô O melhor coisa que eu mais Eu tô quase fazendo alguma coisa com você Já são adultos Cara, olha só Vocês tem que resolver, mano É, pois é Imagina se vocês ficarem brigando Tipo assim Por um negócio que já aconteceu, tá ligado? Já aconteceu, eu falei Que eu tinha assistido E o melhor pra mim Fazer esse show todo Entendeu? Vocês aparecerem Eles querem pedir a opinião de vocês Gosto muito de vocês Vocês não tem nada a ver com isso Não tem a ver com isso O que vocês acham? O legal é tipo assim Ela não tem a capacidade De eu chegar e E falar alguma coisa Calma aí Deixa eu terminar E ela Cara Não, tipo Se eu achei que ela foi graça comigo Eu achei Por que que custa ela virar Falar tudo bem, amor Me desculpa, tá? Não é um falar isso Ela reta a discussão Ela fala que tava certo Ela fala que tá certo Ela tá certa Ela tá certa Cara, é bizarro isso Eu não acho Cara, eu vou te falar Eu não queria que ela tá me metendo Essa discussão tá acontecendo Porque ela não foi capaz De virar pra mim e falar Pô, me desculpa Ah, eu não consegui desculpa Tá bom, tá bom Me desculpa Ah, ó, bacana Legal também Mas, Yasmin, assim Eu também acho que Sei lá, mano Você podia ser um pouco menos grossa Nessa hora Mas, gente Menos grossa É meu dico Eu já tava tendo uma afobação O problema não é ser grossa Eu já tava, tipo, afobada Entendeu? Que negócio Tudo dando a cara Sabe como é que é? Horrido a sensação Tudo bem Eu tava dando tantinha E ainda acabou Não tem como, cara Nem pedi ajuda Então eu não te ajudo mais Assim, ele tentou te ajudar, cara Ele tentou te ajudar Nessas horas, cara Ah, não, ele foi boa Foi só pintada Tá, o problema não é você tá aí Da desigração comigo Essas coisas acontecem O problema é você não admitir o seu eu Sabe qual, problema? Você não admitiu o seu eu Por quê? Não, vou te falar qual, problema O problema é que é a trollagem E eles não perceberam É o quê? Ali, ó, ali, ó Lá em cima Ah, vocês tão gastando, cara Vamos jantar, vamos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pega, pega, pega Pelo amor de Deus Caralho, olha onde vocês colocaram a câmera, mano Que isso, cara Basta pra galera aqui, ó Caralho, olha onde vocês colocaram a câmera, mano Tipo assim Eu cheguei aqui assustadão, mano Eu cheguei aqui assustado Eu nunca vi isso acontecer Que atuação sensacional Mas isso é pra nós Isso é pra qual canal É pro nosso canal Ah, vocês tão gravando pra gente Obrigado Obrigado, então Fazer meu conteúdo Cara, eu fiquei impressionado Gostei do quadro, vocês tavam brigando Eu falei, Gabriel Vamos sair Aí tem que explicar pra gente ficar putinho Chegou aqui Chegou do meu lado Caralho, ele vai ficar Deve estar esperando a todos os pais já Todo mundo tá brigando Ó, oi, oi, oi Tava brigando Ó, a Brela, a Simone, sua filha tava lá brigando Tava brigando com o namorado lá Tipo, eu nem gosto, mano De ficar aparecendo De ficar discutindo de briguinha É, eu também não, mano Não, e o Gabriel me defendeu Não, lógico É porque, tipo Na situação ali É, eu tentei Então A situação que a gente inventou Fala a verdade Quem tava certo Quem tava errado Eu acho que Eu acho que ele tá certo Ah, ganhei É porque eu não sabia Que vocês tinham inventado Essa situação Mas pelo que eu vi Du Não, a gente não inventou Tipo, a gente realmente aconteceu A gente realmente aconteceu A gente realmente aconteceu Eu só cometi com ela E ela se desculpou Eu só vi algumas cenas lá Dentro dela bolada Porque tinha tomado torta na cara E o Drico meio que Não, não Mas aconteceu Aí ele falou Você foi grossa Desculpa Chegou a parte Que a gente tomou a torta E o Drico falou assim Pô, deixa eu te ajudar Aí ela falou assim Ela falou assim Tira a mão na minha cara Falou um bagulho assim É, não Ela falou assim Ah, eu tô tentando me limpar Mas o Drico não paga Botar a mão na minha cara Tipo, tentando ajudar Tipo, grossona, cara Mas eu entendo Minha namorada Tipo, às vezes ela tá estressada Ela acaba sendo grossa Aí eu falei Pô, amor Que agora você foi grossa Ela tentando te ajudar Aí ela se desculpou Deu tudo certo Ela não ia, tipo Comer teu louco Mas você viria assim Eu, eu, eu Não pedi ajuda Não pedi ajuda Caraca Se fosse verdade Ela me detesse Não, se fosse verdade Se eu disse Ela me detesse pra mim Não pedir ajuda Eu saia do quarto na hora Não, que isso Imagina Mas eu vou te falar Não pedi ajuda Mas eu fiquei muito distante Pra ela, caralho Ai, gente Então, foi esse o vídeo Eu fiquei assustado Foi incrível Então, ó Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal No nosso equipe A gente chegar a, o que? Um milhão e meio Dois milhões Dois milhões Um milhão e meio de meio Um milhão e meio Então, vamos com tudo Se inscreve no canal do Drico E no meu também Do Daesby Galvão E é isso Deixa nos comentários Vai ter volta Eu não gostei dessa trollagem Vai ter volta Óbvio que vai ter volta Eu fiquei assustado Eu tive que momento Eu cheguei até ele Pegar o meu trovão Que tava carregando Pra ver Pra destrair Porque, mano Não tava mentando O pior é que vocês Ainda tem uma certa noção De que agora Você vai trocar Ele não Entrou Entrou Não viu nada Vocês são dois adultos Resolve aí Resolve aí Então, galera Até amanhã Com mais um vídeo inédito Às quatro Às quatro horas Que é vídeo Todo dia Às quatro horas da tarde E é isso Um beijo Um beijo Um beijo Valeu Tchau 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 Tchau